Bom, pessoal, eu disse a vocês que a esquerda não ficaria satisfeita com o Auxílio Brasil e o aumento que o presidente Bolsonaro daria ou dará ao Bolsa Família caso seja aprovado o negócio dos precatórios. Olha só isso daqui. Eu sou Fagundes, hoje são 12 de agosto de 2021, na descrição o link para esta matéria. O jornalista revela que a oposição quer boicotar Auxílio Brasil e impedir aumento proposto por Bolsonaro. Aí eu pergunto para vocês, um pessoal que defende tanto os mais pobres, que reclama tanto da falta de dinheiro, de distribuição de dinheiro para os mais pobres, por que ficar contra algo que vai melhorar a vida dos mais pobres e vai dobrar a renda dos mais pobres. Dá para você entender isso? Claro, é porque é Bolsonaro, gente. Gente, não esquece, se inscreve aí, aperte as notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja você um apoiador e seja você um colaborador, tem o seu nome na descrição. E ó, todas as segundas-feiras, nossa live política, e eu leio todos os comentários, respondo cada um deles no chat do vídeo, beleza? Vamos à matéria? Vamos lá, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui ó, segundo o jornalista Cláudio Humberto, em sua coluna no site Diário do Poder, a oposição está se articulando no Congresso Nacional para tentar impedir a aprovação da MP encaminhada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, ampliando o valor do benefício do Auxílio Brasil. O antigo Bolsa Família, dos atuais, R$196,00 para pelo menos R$300,00. Ó, para pelo menos. Então imagine só, você que ganha aí hoje R$196,00, vai no mínimo passar a ganhar R$300,00, no mínimo R$100,00 a mais aí no seu auxílio do Bolsa Família. Porém, a esquerda não quer que você tenha esse aumento. No texto, Humberto diz que ninguém assume publicamente a articulação por ser antipática aos eleitores. A ordem é impedir o aumento a qualquer custo. Cadê o valor ideal do Auxílio Brasil, segundo fala do próprio presidente da República, quando da assinatura e entrega da MP ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, seria de R$400,00. O dobro, gente. O dobro. O dobro. Preste atenção. Observe bem. Você que defende a esquerda. Ah, Lula me deu Bolsa Família. Lula me deu Bol... Olha o que Lula lhe deu. Eu ia dizer o que é que o Lula deu, mas vou ficar calado, né? Aquilo que deu a jurema atrás da moita. Enfim, olha só, olha aqui de fato, gente. O que é que a esquerda faz com o Bolsa Família? Você tá achando que o Bolsa Família, o Lula deu a você porque você é um pobre, um coitado? Não, meu filho. Lula lhe deu porque você é um eleitor e tá no cabrecho da esquerda. E não sabe. Dependendo da análise financeira realizada pela Casa, dentro dos limites permitidos pela Constituição, ou seja, esse valor aí sem ultrapassar os gastos em cometer crime. É, portanto, fácil imaginar o desespero, se não o pânico generalizado da esquerda, que ao ver um auxílio de R$ 400 por mês no Bolsa de cerca de 16 milhões de brasileiros, segundo números apresentados pelo próprio governo federal, entende que isso poderia levar facilmente à reeleição de Jair Bolsonaro. Eles sabem, pois foi exatamente assim que venceram quatro eleições seguidas e só não continuaram, vencendo, pois o roubo e a corrupção extrapolaram todos os limites do possível. A diferença tá aqui, gente. A diferença é que nas outras gestões, os caras davam com a mão R$ 80, R$ 100 e tomavam R$ 1.000 com a outra mão do cidadão brasileiro. No roubo, nessa gestão, não tem roubo, graças a Deus. Já na gestão atual, o auxílio foi aprimorado e melhor, é fruto de um governo sem qualquer prova de desvio ou corrupção. O que permite elevar o valor do Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, para um patamar assim praticamente tão alto, um dobro. E aí finaliza a... Enfim, finaliza aqui a matéria. Veja só, gente, o absurdo que você tá... Você em casa, cara, você que recebe o teu Bolsa Família. Se depender da esquerda, tu continua recebendo R$ 180, R$ 190, você que ganha R$ 190, né? Não vai aumentar só pra quem ganha R$ 190, pra quem ganha R$ 200, R$ 300, né? Vai aumentar o valor. Mas se depender da esquerda, não. Você sabe, ó, duas coisas a gente vê aqui. Primeira, passaram o tempo todo criticando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. Dizendo que o Bolsonaro ia acabar com a minha casa, a minha vida. Aí, de repente, você vê o presidente, no primeiro ano de mandato, brigando pelo 13º salário do Bolsa Família. Você sabe por que a medida caducou, gente? Porque os pessoal de esquerda sentaram em cima. Não eram tão favoráveis ao Bolsa Família? Não diziam que o Bolsonaro ia esculhambar e acabar com o Bolsa Família? Por que foram contra o 13º salário? Por que deixaram a medida caducar? Hoje você poderia estar recebendo o 13º salário de novo. Pela segunda, terceira vez já, mas graças à esquerda, não. Porque o Bolsa Família não é auxílio para ajudar os pobres. O Bolsa Família é auxílio para escravizar eleitoralmente os pobres. Não querem que Bolsonaro... Olha o aumento, gente. Pensa bem, pensa bem. Votar na esquerda é sinônimo de escravidão. R$ 400 você ia passar a ganhar. Se a esquerda vencer, você continua com a mesma mergada que você está aí. Eles estão um pouco se lixando se o teu filho tem fome. Eles estão um pouco se lixando se a tua família passa a fome. Eles não estão nem aí, gente. O que eles querem é dar uma merrequinha para você para fingir que fizeram alguma coisa. Está aqui, ó. Bolsa Família R$ 400 é a ideia do presidente. No mínimo, vai sair por R$ 300. No mínimo. Ou você prefere ficar ganhando R$ 190 e R$ 2 por mês. Eu tenho certeza que você preferiria ganhar R$ 300. Agora, agradeça à esquerda se esse projeto morrer no meio do caminho. Se os precatórios não passarem também. Porque precisa da questão dos precatórios também. Uma coisa casada com a outra. O projeto foi para ter um aumento bem mais tranquilo. Sem o governo cometer crime. E aí é que está o grande problema para a esquerda. Porque o governo vai conseguir fazer isso sem cometer crime. Você sabe por que não teve um aumento assim de um dobro na época do PT? Porque o PT estava roubando, gente. O que poderia dobrar o dinheiro para vocês? Se o PT não tivesse roubado nos seus 14 anos, talvez o Bolsa Família estivesse perto de um salário mínimo hoje. Outro dia eu fiz com vocês o cálculo aqui do salário mínimo. Se não houvesse a roubalheira do PT na Previdência e muitas outras... Sabe quanto era para ser o salário mínimo do brasileiro hoje? No mínimo 3.800. 3.800 a 4.000 reais, gente. Esse era para ser o salário mínimo do brasileiro, mas não é. Por quê? Porque o PT roubou pra caramba. Vocês não têm ideia dos trilhões de reais que foram desviados do Brasil para fora. E está aqui, ó. É a oposição. Quem é a oposição? PT, PCdoB, PSOL, Rede, PV. Agora vota nessa turma de novo. Que aquela turma que só faz alguma coisa com interesse para ganhar outra coisa. Está aqui. Agora fica a critério. Aí o Guilherme, mas Bolsonaro também quer se reeleger. Filho, bota uma coisa na sua cabeça. Bolsonaro nem partido ainda tem. Nem partido ainda tem. E pelo andar da carruagem, Barroso vai fazer de tudo e mais um pouco para impedir o presidente Bolsonaro, o atual presidente hoje, de conseguir se candidatar, se filiar a um partido. Porque nem deixa o homem se filiar a um partido, nem permite o cara criar o próprio partido. E está enchendo de processo o presidente para tornar a candidatura dele, ainda que ele consiga o partido, estão enchendo ele de processo, que é para ver se conseguem achar o jeito de empugnar uma possível candidatura dele. Então o cara fazer o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo por amor ao povo. Pela necessidade. Esse é um presidente que vê a necessidade do povo. Agora você pode ficar aí se você quiser continuar. Lula me deu, Lula me deu. Lula tomou de você. Se ele tivesse dado alguma coisa a você, hoje você estaria recebendo Bolsa Família com valor bem mais alto. Gente, está aqui a matéria. Está aí. Esquerda, como eu disse para vocês, os caras iam achar um jeito. É a mesma coisa do 13º, não vingou. A carteirinha estudantil de graça. De graça. Os caras não quiseram de graça para você. Você tem que pagar 50 pilas com coisa de correio e tudo para poder ter a carteirinha. Porque eles vivem disso, do dinheiro do povo. Da mamata do povo. Se não for assim, não vai. Gente, todas as segundas-feiras nós estamos aqui às 20 horas e eu leio todos os comentários, respondo cada um deles. E aqui você sabe. A pauta dentro do assunto política é você que a gente toca o barco junto, beleza? Não esqueça, colabora com o canal. Você que ainda não é colaborador do canal Brasil Notícias, faça um Pix Brasil Notícias. Aí está na descrição. Tem conta bancada para quem quiser fazer transferência. Ajude o nosso trabalho para que a gente continue firme e forte aqui sempre. Um abraço para vocês. E obrigado pelo carinho daquelas pessoas que já colaboram aqui, gente. Fui. E obrigado pelo carinho.